Essa segunda-feira também é dia em Brasília de reunião ministerial. O ano já começou faz tempo, mas essa aqui será a primeira reunião ministerial do ano. A última foi lá em dezembro de 2023. É aquela mesa bonita, cheia de gente, quase 40 ministros e, dessa vez, um sinalzinho amarelo aceso durante a reunião ministerial. Porque haverá uma cobrança do presidente da República em relação a uma marca, ano de eleição municipal. Qualquer governante quer que o seu governo seja ali chancelado novamente nas urnas. E, aparentemente, o presidente Lula está incomodado com a falta de uma marca. Aquilo que o político coloca para o eleitor dizendo, olha, eu dei isso a você, retribua para mim com o seu voto. Há também, nesse momento, um aumento da rejeição do presidente da República. Está na casa dos 50%, segundo os institutos que fazem essa medição. Não é muito, mas não é uma situação confortável. Até porque a desaprovação do governo está crescendo. Aqueles que ficavam ali na faixa intermediária do acho que a gestão está regular, estão baixando a sua avaliação e dizendo que a gestão do PT no seu governo Lula 3, nesse momento, não está agradando. Há um desafio enorme aqui em relação à comunicação, mas também aquilo que é entregue, de fato, à população. E essa desaprovação cresce exatamente na avaliação pessoal do presidente da República. Do governo como um todo também há uma desaprovação maior agora do que havia antes, mas quando se pergunta sobre a figura física do presidente da República, os institutos detectaram que o eleitor está mais cético em relação ao que estava. Bem, são vários os motivos aqui que a gente pode elencar para esse fato que está acontecendo agora. O primeiro deles é aquele fim do período de trégua que todo início de governo tem. Muda governo? Esperança. Vamos dar ali uma oportunidade, aquela bandeira branca e ver o que acontece. Isso já ficou para trás? Até porque estamos já caminhando aqui para o meio do segundo ano do governo Lula 3. O PIB cresceu ano passado? Cresceu 3%, mas focado no agronegócio. Isso significa que nem toda a sociedade teve ali a experiência de um resultado econômico melhor. Ao mesmo tempo, o presidente da República tem se exposto em questões que não falam ali para o eleitor médio, especialmente aquele que ou não votou em Lula em 2022 ou votou contra o outro candidato. Por exemplo, atenção que o presidente tem dado a assuntos internacionais espinhosos e que não fazem parte ali do dia a dia do balcão de padaria do brasileiro. Processo eleitoral na Venezuela, ação militar de Israel em Gaza, o presidente tem se desgastado com esses posicionamentos. E aí, na vida real, o que é que nós temos? Aumento do preço dos alimentos acima da inflação e isso atinge de frente a camada da população que conta ali no fim do mês com R$ 10,00 a mais ou a menos. Isso faz diferença. Epidemia de dengue que avança no Brasil inteiro. E questões relacionadas à segurança pública. Nesse quesito, o governo Lula 3 ainda não entregou nada e passa agora pela crise da fuga daqueles dois presos de uma penitenciária federal de segurança máxima a mais de um mês e eles ainda foragidos. Tem muita coisa para pesar negativamente em relação ao governo Lula 3 e tem a eleição municipal em outubro chegando. E em várias capitais, em várias grandes cidades do país, será quase que uma eleição plebiscitária. O presidente da República sabe disso e se preocupa. Ter um desempenho ruim nas urnas em outubro é muito delicado para quem já está de olho em 2026. Esse é o pano de fundo da reunião ministerial desta segunda-feira com aquela, como se diz por aí, torta de climão sendo instalada na sala que vai abrigar todos os ministros do governo Lula.